Preciso ir tomar um pouco de ar Me desculpa, já cansei de chorar Eu até ficaria pra me humilhar Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto eu cresci Desde os 18 que eu nunca mais me vi Me distraí olhando pra você Mas não disse que me arrependi É que eu sei amar você Muito mais do que eu sei cantar Ah, eu começo a me preocupar Porque eu quero amar você E eu não consigo evitar Ah, eu começo a me preocupar Porque eu preciso ir pensar um pouco em mim Eu nunca mais fiquei sozinha assim Não dá mais pra brincar de adiar o fim O nosso tempo já deu O seu número eu apaguei Pra evitar de te ligar de madrugada Eu sei, eu esqueci, foi eu que terminei Sinto muito, eu não te ligo mais